Bom pessoal, estamos chegando aqui no evento da Level Up A Level Up me convidou para o evento de Hex Que é um jogo de cartas da Level Up A expansão Thrust Ring chegou E eles fizeram todo um cenário, todo temático Se liga o chão Deixa eu ver se eu consigo colocar o chão É tipo gelo, tá ligado? E aí toda a ambientação Agora há pouco estava rolando fumaça Aquela gelo seco pelo negócio e tal Eu vou mostrar algumas coisas do evento para vocês Eu acabei de checar o Lucas Amaral Obrigado Então tem garçom servindo comida Mini hambúrguer, daqui a pouco eu vou Deu um bar ali atrás E eu vou tomar direitos autorais nesse vídeo Com certeza é a vida Eu vou mostrar para vocês um pouco do evento Cara, então a parada é ser temático gelo Por causa da expansão, né Ali no fundo tem alguns atores Ah, é que os atores não estão mais Mas tinham uns atores de personagens gelados Foi muito da hora Aqui tem alguns Aqui tem alguns notebooks Para a galera jogar o jogo e testar Eu vou testar daqui a pouco Deixa eu mostrar para vocês Está rolando Tem uns notebooks Nossa, é irado esse notebook Diga de passagem Esse da MSU Vamos lá no computador Eu vou no computador agora testar o Rex Eu nunca joguei o Rex Eu estou jogando o Hearthstone Para quem está ligado Mas, olha amor, tem duas cadeiras Vamos lá Muito legal A gente vai testar Segue o irmão, por exemplo Obrigado Então, o mais legal É que a expansão O jogo é de graça E a expansão também é de graça A expansão não é vaga De frente a outros jogos, né E, obviamente que você tem aí A opção de comprar bag Como todo jogo De graça Mas nada que te deixe muito forte E a expansão é legal Porque ela vai te ajudar A utilizar o seu deck Sua estratégia e tudo mais A gente vai começar aqui a treta E aí eu vou mostrar Algumas coisas para vocês Então, galera No começo do vídeo Eu não manjava frutos do jogo E agora eu estou manjando Para caramba, velho Se liga só Fala aí A level falou para o pessoal Para treinar a gente O Henrique O Henrique me treinou Ele manja muito Enfim Galera, é o seguinte A parada desse jogo É que ele é muito próximo Do médico A diferença dos outros jogos De carta normal Ele tem aquela parada tipana Que é tipo Aqui são os diamantes Que eu vi Aquele que eu tinha E a cada turno Tem várias etapas A diferença daqueles jogos De carta É tudo muito insano O jogo é bem Por etapas Por isso que eu virei aqui Todas as três atacas Vou dar uma porrada agora Eu virei a carta Isso é bem médio O que é bem legal Outra coisa que eu queria mostrar É as artes As artes são muito bonitas O que é essa do porto de guarda Aqui, ó Essa é bem louca mesmo E aí as cartas tem efeito O gosto E tudo mais O jogo O jogo tem um aprendizado rápido E cara, em dez minutos Eu consigo já pegar as manhas Eu normalmente vou ganhar Nesse primeiro desafio E é isso aí Só no tempo eu vou mostrar o jogo Daqui a pouco eu posso mais Com esse evento Vamos juntos Gente, eu quero mostrar Que eu estou vendo neve Pela primeira vez, gente Vamos fazer anjinho Anjinho Vamos fazer um banho de neve E jogar aqui a partida Eu perdi Eu estou perdendo Na verdade Estamos aqui Ela vai bater agora Ela vai Agora é a última porrada A mina do outro lado Era muito bonita No começo Ela estava muito Tipo Caralho, eu sou o melhor Jogador de Red Bull Aí o botão lá soma Agora, ó Bateu aqui Não Não vou defender Eu sei que eu vou pegar em duas rodadas Eu falei Mas é que eu ia Ela virou o jogo Esse é o resultado De Bom, é assim o gameplay do Rex Obviamente explicado bem por cima Mano, pelo que eu vi Tem uma instilidade de cartas Tem uma instilidade de estratégia E uma instilidade de possibilidades Que é bem legal Com o jogo de cartas Vamos ver se tem mais alguma coisa Para filmar aqui no evento Eu acho que não Mas qualquer coisa A gente volta daqui a pouco Bom, pessoal Cheguei agora do evento Do evento do Rex Da Level Up E eles deram um presente no final, gente E é mó legal ganhar presente, né Então eu não abri Tem muita jovem naquele Abrir a qualquer custo Eu não deixei, tá Está aqui o meu presente Do Rex Da Level Up E aqui, ó Serinho, a sacolinha que eles deram Isso aqui é pelinho gostosinho, gente Queria que isso aqui fosse um travesseiro Já andava no travesseiro, né Frio, pá Travesseiro no frio Faz todo sentido pra mim Bom Vamos abrir aqui a bagaceira Aí, ó Dentro da bolsinha aqui, então Eu vou puxar aqui as coisas Pera aí Deixa eu segurar o celular Ih, cara Escorrou aí Assim Segura o celular de assim E a gente puxa Uma camiseta Velho, da hora Vamos abrir a camiseta É jovens Quero ver o que temos aqui Soltei a camiseta Do Rex Olha que da hora, mano É bonita a camiseta Gostei Gostei Frost Não sei o que aí, ó Frost Frost Ring Tá, da hora Não tem mais presentes Tem um envelope Lacrado aqui Eu falei Mano O que tem nesse envelope Lacrado, gente É muito legal Então aqui, ó Tem esse envelope Lacrado aqui do jogo E a gente vai abrir ele agora E vamos ver o que tem nele Tá, ele tá lacrado mesmo Não é zoeira não A Giovana queria abrir E falou Ah, é o Fete Eu falei Não vai abrir o envelope Eu vou abrir com os meus inscritos Tá Tem essa arte bem foda Aqui atrás E vamos ver O que tem aqui dentro E aqui dentro nós temos O seu destino está traçado, velho E aí a gente abre aqui Acho que uma dobradura O que é isso? Eu não sei É um pôster É um pôster, mano Aí tá tudo lacrado aqui, ó Me ajuda, amor Vai lá Enquanto a Giovana vai abrindo ali É um pôster, não é mesmo? Nossa, pô É um pôster bonitão É o que? Olha aí Fiz todo esse drama Todo esse drama Pra quê? Ah, é só um Flyerzão Só que você falou Flyerzão Um Flyer Pô, eu pensei Eu fiquei mó nervoso Fiz, mano Vai ser muito louco Um Flyer Ah, mas dá Olha, bonito o Flyer Aí tá contando aqui Um pouquinho da história Da arena Pô, eu não ia ter me entregado Isso aqui antes Aí eu ia saber o que falar Pra eu explicar o negócio Mas enfim Podia ser um pôster Podia ser um pôster Eu ia ficar bem feliz Se fosse um pôster Mas não é um pôster Mas tudo bem Vamos lá que tem mais coisa Aqui dentro Mano, não acabou ainda A sacolinha de presentes Da Level Up Aí temos Pins Eu não sei Pra que que são esses pins A gente vai abrir Certo? E vamos descobrir Vamos descobrir aqui juntos Um pin eu já vou dar pra vocês Já Isso não foi um só Se for um só Ele é meu Desculpa Não é a vida Abrir aqui É um pin mesmo Gente, eu não faço ideia Do que que é isso Tá, ele tem tipo uma travinha aqui Aí eu levanto Gente Que legal Que legal É um pendrive Que legal Caraca Não é um pin não Eu pensei que fosse Cartãozinho de pin É um pendrivezinho Eu não sei nem o que tem aqui Mas Talvez seja o jogo Que já vai agilizar bastante Minha vida Porque eu ia baixar Então não vou precisar baixar Que da hora Você vira aqui Aí solta a magia dele aqui E vira Um pendrivezinho O que tem nesse pendrive Só Deus sabe Mas enfim Vamos lá O pessoal da level up também E o pessoal da level up E eu daqui a alguns minutos E por último Acabou Espero que tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de coisa Eu adoro É muito legal Quando a gente se envolve Com empresas E tá num evento Do lançamento De uma expansão É um bagulho muito foda Eu fico muito feliz Quando isso acontece E eu tenho que agradecer Principalmente A vocês Por terem me proporcionado Todas essas coisas Legais Na minha vida Por isso que eu gosto de gravar Por isso que eu gosto de trazer É isso aí pessoal Muito obrigado Um beijo do Patife Até a próxima E valeu